Esse é o alcoóol? Eu vou te perguntar por um advogado de relacionamento, porque vocês são minha irmã favorita. Obrigada. Ou seja. Oi, lindezas! Eu sou a Má, eu já estou na Irlanda há 10 anos. E hoje eu convidei alguns dos nossos amigos gringos para experimentar uma coisa que eu tenho certeza que todo mundo já tomou no Brasil. Baraná Antarctica. Um refrigerante super brasileiro. Vamos ver como que os gringos reagiram e o que eles acharam desse sabor do nosso país. Queria aproveitar e agradecer ao pessoal do Via Brasil, o antigo Brazitz, que vocês já viram aqui nos nossos vídeos. Agora mudou de nome e tem muita novidade por lá. Então eu recomendo muito baixar o aplicativo deles, porque agora além de restaurantes, eles também tem outros tipos de serviços de brasileiros aqui na Irlanda. Vamos ver agora então o que os gringos acharam do Guaraná Antarctica. Um, dois, três... Hello! Hello! F***, dude. É, você f*** isso. Então estamos de volta. Meu nome é Jan, eu sou de França. Eu sou Maggie, eu sou de Kosovo. Oi, pessoal! F***! Eu sou Ana. E eu sou de Spain. E eu sou Anitta. Oi, em Dublin. Bem-vindo de volta. Nós nos esquecemos muito. Nós estávamos em Spain por seis meses, mas estamos de volta em Dublin. Em lockdown. Sim. Party. Sim. Tchau. 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 Sim, exatamente, parece assim. Parece um mini berry ou algo. Bem, isso dá energia, como o café. Nós realmente precisamos isso agora, mas eu não estou comendo. Então, meninas, o que você vai provar hoje? Hoje vamos provar Guaraná. Por que diz Antetica? É a marca? Eu acho que é um sabor de açúcar. Vamos fazer o teste primeiro? Oh, é muito caro. Oh, eu vou adoro. Oh, é o suga! Você pode ir e provar e ver o que você acha. Mas antes, deixa eu te perguntar. Você tem suas próprias bebidas em seus países? Não, você pode abrir, você pode abrir. Nós temos, mas não é Guaraná ou qualquer coisa. É um rip-off de Coca-Cola e eles colocam suas próprias nomes. É bom? Caca-Cola, por exemplo. Eu não sei o que parece. Vou mostrar uma para vocês. Eles não têm sua própria bebida em Kosovo ou Albânia. É só um rip-off de outras bebidas. Você está falando de Coca-Cola? Então, a marca Coca-Cola, eles fizeram uma Coca-Cola apenas para a região de França, onde eu sou, de Brittany. A real Coca-Cola, não é um rip-off, é a real Coca-Cola. Eles fizeram apenas para a região. E eles usam, na minha região, nós bebemos muita cider. E nós temos um tipo de botão para cider. E eles usam essas botões para colocar a cola braze cola. Então, eles chamam a cola braze, que significa Brittany em bottom. Mas é real, é realmente de Coca-Cola. Não de forma! Isso parece muito legal! E parece um pouco diferente, mas é a marca de Coca-Cola que eles fizeram. E nós somos a única região do mundo onde eles fizeram uma Coca-Cola especial. 3 euros para isso, eu acho. É caro e tudo mais, mas é muito legal, porque é bruxo. Somos um pequeno lugar no mundo, muito orgulhoso. Em qualquer concerto ou festival, só se lembrar para as pessoas com as flores. Você vai sempre encontrar a flagra Bratão. Sempre! Eles são todos os lugares. Parece assim. Só se lembrar para vocês. Você vai ver o que eu quero dizer. Porque você estava falando Coca-Cola, eu pensava isso. Eu amo saber mais sobre o seu país, suas bebidas de nacional. Oh, muito bom. Muito bom. Isso é muito bom. Isso é muito bom. É muito bom. O verão é uma fruta, nativa da Amazônia. É muito, muito popular em nosso país. Algumas pessoas usam araná powder e colocam isso em shakes e coisas assim, para te dar muita energia. Mas nós também o bebemos como uma bebida como você está bebendo agora, e é uma das mais populares no Brasil. Eu pensei que me lembrou de Powerade, ou não, não Powerade, mas como a Amazônia. Eu acho que sim. Me lembrou de uma bebida doutora chamada Casas. É uma bebida de gelade. Não é alcohólico. Nós recebemos energia de isso? Nós estaríamos na noite. Se vem de você, eu diria que sim, você pode. Oh, não. Então, sem mais adiante, por favor, e providão Guarana. Ok. Suspense, suspense. É muito bom. É isso? Oh, deve ser, porque nós ouvimos muito disso. Hum. É muito gostoso. É muito gostoso. A Jager Bomb. Não, não só a Red Bull. A Jager Bomb. A Jager Bomb. É muito bom, até mesmo. Não é tão fúzio. Mas é muito bom, não? Eu amo isso. Eu amo isso. Isso é muito legal. Você gostou? Eu amo isso. É muito forte, como uma Jager Bomb, mas é muito fruíe. Então é muito fruíe. Eu achei que seria mais químico, por causa do smello. Mas é realmente fruíe. É muito, muito bom. Você sabe o que? Me lembrou de Red Bull um pouco. Talvez a suíça. Talvez. Talvez. É muito bom. Eu posso imaginar, você sabe, um bom dia de Brasileiro, e o sol está sete, e você toma um chão, e você toma um bebê, e você toma um bebê. Timmy está fazendo videos. Eu me lembro. Eu posso ver. É muito bom, também, se você colocar um pedaço de arroz em um vaso com o arroz, e você colocar o Guarana, é maravilhoso. Isso é bom. Sim, isso é bom. Isso é bom. Você sabe quando você drink Sprite, Coca-Cola, você sempre vai ter um burro. Você vai ter um pouco de burro. Sim, sim. É tão estranho e tão bom ao mesmo tempo. Sim, eu amo. E se torna assim, quando você comer a fruta por si mesmo. Eu nunca tive a fruta por si mesmo. Não é típico de onde eu estou, no país, então é quase impossível encontrar Guaraná. É o verdadeiro. Conte nos comentários, nos comentários, se você já provou a fruta, e se ela tem o mesmo. Eu estou muito, muito curioso. Qual é o score? Como se compara com outros? Com a bebê que você provou? Oh, 10 por 10. É muito bom. Eu gostei mais do que o Sprite e o 7up. E você sabe o que eu amo. Eu amo isso. Eu amo isso. E é, na verdade, melhor. É sweeter, e é mais fácil na boca. É muito legal. Eu entendo que todo mundo está fazendo uma grande faceta. É uma faceta. Eu entendo. Eu concordo. Eu diria um 8 por 10 por mim. É muito refrescante com os olhos, como você disse. Eu gosto de ver a cor. Eu acho que é pink. É muito legal. Eu nunca pensava disso. Então eu acho que é pink. Eu acho que é orange. Ok. É pink, orange. Aqui vamos lá. Oh, é beer. Oh, meu Deus. Eu pensei que seria pink. Agora também parece um pouco como Red Bull. É muito legal. Isso é uma surpresa. Isso é um pouco como Fizzy Pee. Ou Apple Poop. Eu não sei. Ou Fizzy Up Juice. Sim, sim. Então, sim. Não, definitivamente. Obrigado novamente, Reds. E obrigado, Oi, Dublin. Muito obrigada. Honestamente, é muito legal. Para quem não tivesse tido Guarana. Eu acho que os brasileiros estão comentando. Oh, eu nunca tido isso. É fucking disgusting. Muito obrigada. E eu acho que as pessoas vão comentar para responder suas perguntas. se o Guaraná realmente gostam de beber uma bebida sozinha. Sim, deixe-nos ver, galera. Nós temos um olho na comunidade. Nós temos um olho na todos vocês. Sim, todos vocês aí. Eu vejo seus comentários. Tchau. Obrigado por nos acompanhar. Tchau. Tchau. Não esquece de entrar no aplicativo da Via Brasil e dar uma olhada em todos os serviços e fornecedores que eles têm lá, que podem dar algumas ideias de vídeos novos para a gente gravar aqui no canal também. A gente está louco para ouvir as sugestões de vocês. Então, a gente se vê no próximo vídeo. Não esquece de curtir, compartilhar, se inscrever no canal, ativar o sininho para saber sempre que tiver vídeo novo. E a gente se vê no próximo domingo. Um beijinho enorme. Tchau.